É isso aí do beat, ó Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez e senta pro chefão Sua maquinha de biquíni tá maior pressão Eu tava querendo rever esse teu pacotão Então toma, 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 toma E bola aí, brisa aí, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papim, faz assim, vem de mim, vem de mim Que hoje eu tô facinho, tô facinho Então toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 Toma I'm saying the beat Papa Leva Juvan Vieira Produções E o contato é 779-88-540106 Contrate Tá ok, é gostosa, então joga com o van Vem que vem, outra vez e senta pro chefão Sua maquinha de biquíni tá maior pressão Eu tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Boa, aê, brisa, aê Que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer Num papim, faz assim Vem de, vem de, vem de mim Que hoje eu tô facin, tô, tô, fa, facin Então toma, 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 toma Conquista recorde produtora Tome CDs, Hungria da mídia Tome CDs, Papa, Légua Eu que nem gostava Gilvan Vieira Produções Oi, eu sou seu crush E amante delas Vou pegar um HB20 Pra descer pra favela Elas toda excitada Pra roçar a xereca Então vem jogar gostoso Ao som da papalega Passa jogando a xereca em mim Passa sarrando a xereca em mim Passa jogando, passa jogando, passa jogando Começou com aipu Passa jogando a xereca em mim Passa roçando a xereca em mim Passa roçando, ai caralho Então passa jogando a xereca em mim Faça sarrando, faça jogando, faça jogando a xereca de mim Papá, négua, é tudo novo e diferente Oi, eu sou seu crush e amante delas Vou pegar uma HB20 e descer pra favela Elas todas excitadas pra jogar a xereca Então vem roçar gostoso ao som da papalega Então passa roçando a xereca de mim Passa jogando, passa sarrando, passa jogando, tá Então passa jogando a xereca de mim Passa sarrando a xereca em mim Passa jogando, passa sarrando Passa esfregando a xereca em mim E o contato é 77 988-54-0106 Gilbamieira Produções É Vapo Eu que nem gostava Gilbamieira Produções Eu sei que tu sabe Faz um movimento, joga no talento Sarrando na glock Escolhe o cria, rebola na frente Faz ele entender que é seu dia de sorte Eu sei que tu sabe Faz um movimento, joga no talento Sarrando na glock Escolhe o cria, rebola na frente Faz ele entender que é seu dia Xerequinha desce, xerequinha só Xerequinha desce, xerequinha só Desce gostoso, rebola com força Pra poupa da bunda sair desse chão Xerequinha desce, xerequinha só Xerequinha desce, xerequinha só Desce gostoso, rebola com força Pra poupa da bunda sair desse chão Xerequinha desce, xerequinha só Xerequinha desce, xerequinha só Desce gostoso, rebola com força Pra poupa da bunda sair desse chão Xerequinha desce, xerequinha só Xerequinha desce, xerequinha só Desce gostoso, rebola com força Pra poupa da bunda sair desse chão E eu que nem gostava Alô parede é mercenária Varedão André Cedes Eu sei que tu sabe, faz um movimento Joga no talento, sarrando na glock Escolhe o cria, rebola na frente Faz ele entender que é seu dia de sorte Eu sei que tu sabe, faz um movimento Joga no talento, sarrando na glock Escolhe o cria, rebola com força Faz ele entender Xerequinha desce Xerequinha desce Desce gostoso, rebola com força Pra popa da bunda sair desse chó Xerequinha sobe Tcheraquinha desce, tcheraquinha sobe Desce gostoso, rebola com força Pra culpa da bunda sair desse sol Eu que nem gostava Tudo novo e diferente Mais uma que explodiu Feche os olhos Eu tiro a roupa Só sua boca E tenho mel Que me acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Eu lembro que toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Que com incidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que tu existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro o seu interesse É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de curtir Enrique Juliano No tom da vez que bebe Esqueci Que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro Mas de vez em sempre Isso acontece Falando de amor Oh 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 oh